Konami Olá, sejam bem-vindos a mais um Let's Play com Wamer. Eu sou Wamer e hoje vamos jogar Castlevania no Easy. Vocês sabem o que eu penso de jogar no modo Easy. Então vamos lá. Chegamos na fronteira da Transilvânia, que é protegida por um portão de colégio do estado. É o país mais fácil do mundo de se invadir, a Transilvânia. Você chega no guarda da fronteira ou guarda? Você nunca invadirá nosso país. Pulei a grade, filho da puta. Bem que agora eu não tenho certeza que Transilvânia é um país. Acho que não. Acho que é uma cidade, uma província, não sei. Foda-se. O que importa é que eu já estou no primeiro salão do castelo do Drácula, que é corajosamente defendido por um bando de velhas de camisola. É... Eu sei que são zumbis, mas eu passei a maior parte da minha vida achando que eram velhas. Que sério... Velhas e cachorros. É o que o Drácula bota para defender o castelo dele de invasores. Muito bom. O senhor do mal não consegue imaginar nada melhor que desocupados da terceira idade com roupa de dormir e vira-lata para proteger seu castelo. Tudo bem. É o Drácula. Foda-se. Ele deve saber o que faz melhor do que eu. Eu tenho certeza que nesse momento alguns de vocês estão pensando... Mas Zamer, eu joguei Castelvânia a vida inteira e nunca vi modo easy no jogo. Nunca posso precisar porque eu sou bom. Pois é, porque você jogou a versão americana. A versão japonesa tem modo easy. Né? Matei tudo. Explodi tudo das velhas agora. Sai. Aprende a... a... não sair do asilo. Enfim. A versão japonesa tem modo easy. Muitos jogos do Nintendo, quando eram adaptados da versão japonesa para a americana, ele sofreu mudanças no gameplay. Uhum. Presunto. Presunto nojento. Me lembra aquelas costelinhas do Outback que são gordura pura. Horror. Enfim. Muitos jogos no Famicom, quando eram adaptados para o mercado americano, o Famicom era o Nintendo japonês. Sofriam mudanças. Legend of Zelda mesmo. O controle do Famicom tinha um microfone embutido. E um dos vilões, um dos inimigos do Legend of Zelda, você podia matar gritando no microfone. Obviamente essa função foi removida na versão americana. Castlevania perdeu o modo easy. Porque os produtores provavelmente acharam que as crianças americanas eram muito mais duronas que as japonesas. Lê do engano, considerando o número de gente que nunca terminou Castlevania na vida, né? Porque só jogou a versão americana até hoje. Aí, mais velhas. Enfim. Tá, fiquei invencível. Ahá. Ahá. Seu bando de Dona Clotilde. Agora não podem fazer nada contra mim. Nada. Pois então. Machado. Esse é o único momento do jogo em que o Machado vai ser o último. Para enfrentar o primeiro chefe. Multiplicador. O primeiro chefe é o Zubat depois de cair no crack, né? Começou como um pokémon fofinho que ninguém queria ter. Acabou na Cracolândia. Drácula foi até lá. Encontrou o Zubat caído fumando uma pedra. Meu filho, você não quer trabalhar para mim? Você poderá comprar muitas pedras. Ah, sim senhor. Trabalho, sim senhor. Sim senhor, quer que eu chope seu pau? Não, não. Só... Só protege meus castelos. De invasores. Quantos castelos o senhor tem? Só um. Eu cometi um erro gramatical a falar. Não é meu saco. Enfim. E aí estamos. Agora eu consegui a cruz. E agora... Agora o jogo tá... Tá no papo. Porque a cruz é a arma mais... Quebrada desse game. Ela é ridiculamente forte. Ainda mais com os multiplicadores. Eu tô só com o multiplicador. De número dois. Eu só posso disparar dois... Duas cruzes. De uma só vez. Quando eu pegar... O de três vai ser uma beleza. A água benta também é muito boa quando a gente tem um multiplicador. Ela também é ridiculamente quebrada. Quando eu digo quebrada, entenda-se. Ela é muito mais forte do que os programadores queriam. E nessas partes com as medusas... Ai... A daga. Foda-se a daga. Nessas partes com cabecinhas de medusas voando, a cruz é muito útil. Porque ela faz... É... Como se fosse um escudo. Ela vai, volta e mata tudo no caminho. Então, se ela não pegar a cabecinha de medusa na ida, ela pega na volta. A gente protege. E... Eu fico chicoteando vela e pulando na direção delas... Sem... Saber o que elas têm. Isso é muito arriscado. É muito ruim. Ó. Vou fazer uma coisa legal agora. Tanan! Aha! E o multiplicador triplo. Beleza. Grande. É. Eu não consigo acertar um pulo. Pronto. Isso. Simon Belmont. Grande caçador de vampiros. O único que pode vencer Drácula. E ele não tem a menor noção de distância e fica errando um pulo fácil daqueles. Boa. Pelo menos não tinha abismo, né? E... Isso foi burro porque eu não sabia o que tinha naquela vela. Podia ter uma daga. Eu podia ter perdido... Minha cruz. Vez ou outra eu vou chamar a cruz de bumerangue porque... Né? Muito bem, então. Nada na parede. Olha só. Eu não conseguia passar dessa tela quando eu era pequeno. Porque... É... 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 Ah. Porque esses... Esses espinhos eles têm um padrão muito chato de se aprender. Especialmente quando você tem 10 anos, é extremamente ansioso, impaciente e virgem. Né? E hoje eu não sou mais impaciente. Mas eu ainda fico aflito quando chega na tela. Tem esses espinhos chatos. Mas bem. Vamos matar essas coisas. Porque eu não sei se são estátuas, se são crânios, não sei se são estátuas de crânios. Eu nunca descobri o que essas coisas são. Claro, eu podia ir no Wikipédia do Castelvânia pra ver, mas... É... Francamente, né? Francamente. Porque eu estou enganando. Eu não vou fazer isso. Acabando esse vídeo eu vou assistir pornografia. Porque... A internet é pra isso. Games e pornografia. Aquela cruz foi muito útil, né? Peguei ela quando tinha um inimigo na tela. Parabéns. Não importa. Já cheguei no chefe da fase. Que é a Medusa. Olá, Medusa. Adeus, Medusa. Eu falo que a cruz é uma arma ridícula de apelona, né? Pois é. Tá aí. Medusa não deu nem pro cheiro. E agora esse mapa de Castelvânia que foi impresso numa bolacha creme cracker. Mas Zamer, você está jogando no Easy. É claro que a Medusa vai ser fácil. A única coisa que muda no Easy... Bom, muita coisa muda no Easy. Mas o dano que a gente causa nos chefes não é uma dessas coisas. Os chefes, os inimigos normais continuam sofrendo o mesmo dano das nossas armas. O que muda no modo Easy é que você começa com 10 vidas. Você começa cada fase com 30 corações. Os corações são a munição das armas secundárias. Você não perde sua arma secundária nem seus multiplicadores caso morra. E vai tomando dano. O Simon não dá aquele pulinho pra trás irritante sempre que toma dano. Que se tornou uma das maiores desgraças da existência de quem joga Castelvânia. E é só. O dano nos inimigos continua o mesmo. Ok? Dito isso, eu queria comentar sobre a arquitetura desse cenário que não faz o menor sentido. É cheio de escadas que vão pra lugar nenhum. Quem foi o pedreiro que trabalhou nessa porra? Deve ter sido recomendação do Zubat, né? O Zubat chegou pro Drácula. O Drácula queria contratar alguém pra montar o castelo. O Zubat chegou. Não, não. Eu conheço alguém, senhor. Ele era meu companheiro lá na Cacoândia. Eu chamo ele aqui pro senhor. Ele faz o castelo pro senhor e ele até chupa o seu pau. Para com essa insistência. De ficar querendo chupar o pau de homem estranho, Zubat. Que saco. O senhor não quer? Não. Só chama o pedreiro aqui. Que porra. Apago ele. Não quer chupar o pau de ninguém. Que saco. Pois é. Deve ter sido assim a conversa. Drácula não gosta de sexo oral de viciados em crack. O negócio não se discute, né? Quem gosta não fala nada. Se você gosta, né? Se você vai na Cracolândia pra... 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 Pra seus momentos de prazer orais, É... É... Problema seu. Não tenho nada a ver com isso, não. Mas o Drácula... Eu tenho certeza que não gosta. Pois muito bem. Ai ai. Estátuas lá no fundo do que parecem ser... Anjos. Isso foi burro, chicotear essa vela encostada nela. É... É um mau hábito. Algumas velas eu sei o que tem. Que armas elas têm. Outras... A maioria não. Mas eu ainda assim chicotei elas de muito perto. Eu vou... Perder essa cruz de um modo muito idiota até o fim do jogo. É ali... Ah! Um detalhe legal ali atrás é a torre do castelo do Draco. Dá uma certa noção de distância e tempo. De quanto falta pra chegar nele. E aqui... O chefe... A Murmere! Nossa! Foi ninja agora, hein? Ó! De novo... A cruz com o multiplicador triplo... Tornou as coisas muito fáceis. Legal, então. De novo... O mapa comestível do... Castelo do Drácula. Caralho... O sujeito caiu de uma altura de 900 metros e nem se abalou, né? Caiu e já tá pronto pra outra. Isso é... Isso é que é macho. Isso é que é macho. Você aí que tá... Tá escutando esse... Let's play... Sentado na sua cama... Com um pacote de negresco... Se você cair da tua cama agora, você vai ficar chorando a noite inteira. Mãe... É... Torce meu tornozelo... O Simon Belmonte, não. O sujeito despenca de uma altura que mataria o Ultraman e nem ligue. Que porra de lugar é esse? É... O esgoto do Drácula? Tô andando no meio da bosta. O Drácula caga? Ele só bebe sangue, né? Então ele não deve cagar. Vampírios tem banheiro em casa? Eu sei que a Marceline tem, mas é porque ela toma banho. Ela gosta de tomar banho. A Marceline, na Hora da Aventura. Inclusive o Finn viu ela pelada. Foi o primeiro episódio de Hora da Aventura que eu assisti. Ela tem um banheiro pra tomar banho, mas... Se ela só come a cor vermelha das coisas... Não, eu não quero imaginar a Marceline cagando. Isso vai destruir toda a magia da personagem. Não tem nada nesses blocos. Então vamos lá. Tô querendo evitar o papo de cocô e aparecem os pelicanos que cagam anõezinhos. Muito bom. Ou... Eles caçam anõezinhos pra comer, mas assim que eles avistam o Simon Belmont eles desistem. Eles dizem... Não quero mais comer anel, não. Vai embora. E aí eles despejam anões. Ou são anões de cocô, vai ver. Eu... Por que eu tô pensando tanto em cocô hoje? É o pelotão de pelicanos de merda do Draco. Simon Belmont invadiu o castelo. Tomem seus activias e ataque! Hum... Eu não tenho nada. Então tá. Adaga. Foda-se, Adaga. Se você tá com a cruz e pega a adaga você fica tão triste. Uh, dinheiro! Pra galera que é muito nova, os sacos de dinheiro eles dão pontos. Pontos são... Pontos são o equivalente antigo das conquistas do Xbox 360 e dos troféus. Basicamente, você tentava conseguir muitos pontos, aí você chegava no teu amigo e falava... Eu fiz 100 mil pontos em Castelvânia! Aí seu amigo te dava um soco e... Ia pro motel com a namorada, porque... Né? Cheguei no Boris Karloff, Que também tem um anão de bocô... Acabou-se. A vida é muito fácil quando você tem uma cruz... E um multiplicador... Triplo... Não, sério? Ok. Já tô pertinho do final. Eu vou falar pra vocês, essa fase aqui é uma puta. Eu perco pelo menos uma vida tentando passar dela. Vamos ver o que acontece. Se eu morrer muito, eu vou tentar editar. Eu sei que ficar ali naquele cantinho tentando matar aquela caveira foi uma perda de tempo. Um desperdício de energia, mas... Era uma questão de honra. Então vamos lá. Tô apanhando feito um filho de uma puta aqui. Nada na parede, de novo. Eu vou ficar desesperado procurando... Procurando aqueles presuntos do Outback. É porque quem cozinhou... Um monte de carne que o Simon encontra... Nas paredes desse castelo. Deve ser promoção do Outback, só pode. Deve ser promoção do Outback, só pode. O Outback tá aí desde 1700 e alguma coisa. O Outback tá aí desde 1700 e alguma coisa. O restaurante australiano tá... Deixando propaganda nas paredes do castelo de um tirano europeu do século XVIII. Claro que sim. Outback. A única explicação que faz sentido. Olha aí o presuntão. Obrigado, Outback, pela carne rançosa que me alimenta. Não tem como esse presunto tá bom, né? Foi assado sabe lá Deus quando... Botaram dentro da pedra... Ai, madaga. Não, não. Isso, foi embora. E bom, cheguei nos inimigos mais chatos do jogo, que são esses cavaleiros. Hum... Foi embora. O cara sumiu. Ficou tão assustado com a minha demonstração de machês ao comer um presunto rançoso que... Se deletou do código do jogo. O cavaleiro que tava embaixo. Você não quer fazer o mesmo, meu querido? Vai embora. Vai. Some. Vai. Vai. É... Então morre, Herege. Acabar com esse negócio. Hum... Os cavaleiros são muito chatos. Porque eles... Eles bloqueiam o ataque com a cruz. Com todos os inimigos, a cruz vai e volta. Então ela causa dano dobrado. É por isso que ela é tão forte contra os chefes. Mas os cavaleiros bloqueiam ela. Então não funciona. E isso foi esperto pra caralho, hein? Quebrar a parede, estando num lugar onde eu não posso pegar o item. Que bom que era dinheiro e não carne. Eu prefiro carne a dinheiro. Essa frase, se tirada de contexto, pode ser usada de muitas formas perversas. Além desse monte de cavaleiros, tem essas caveirinhas vermelhas. Que também são um saco, porque elas não morrem. Vocês podem ficar aí, eu vou embora. Isso aí. De acordo com o Wiki de Castlevania... Nossa Senhora... Tô... Tô sendo currado pelos inimigos. Tão me enrabando e tô enfiando na minha boca. Tão fazendo uma letra H comigo. Bom... De acordo com o que eu li no Wiki de Castlevania... Provavelmente é uma informação que tava nos manuais de instruções dos jogos... Os... Esqueletos vermelhos, eles... São imortais porque eles foram banhados no sangue do Drácula. E eu não posso deixar de imaginar a cena, né? Drácula, o Senhor das Trevas... O cara que controla... Frankenstein, a morte e tudo mais. O cara descendo até a masmorra, olhando pra uma caveirinha qualquer... Cortando o pulso e despejando sangue nela, feito um cavaleiro de ouro. Aí a caveira se ergue e o Drácula fala pra ela... Muito bem, meu discípulo. Meu súdito. Meu servo. Una-se a mim. E lute contra os humanos, aquelas miseráveis pilhas de segredos. O senhor quer que eu chupe seu pau? Não, mas puta que pariu. Mas todo mundo quer chupar meu pau nessa porra, mas... Ai, Jesus... É... Ah... Bom... Ah... Graças a Deus, mais um presunto. Que é a aba... Olha... Eu tava... E essa é a pior tela do jogo. Porque... Ah... É cabeça de medusa vindo na sua direção. São esses cavaleiros que são difíceis de matar. O único jeito que eu consigo... Passar dessa tela... É com a cruz. Com o multiplicador triplo e com... Uma porrada de munição pra ficar nessa enxurrada de disparos. Que matam os cavaleiros e me protegem das medusas. De outra forma... Se você perder uma vida aqui, acabou. Nem tenta passar que você não vai conseguir. E pronto. Cheguei na morte. Na morte! Que é um chefe difícil pra cacete também. Tem um esqueminha safado pra matar ela com água benta. Mas como eu tô sem... Vai no... Na cruz mesmo. E morreu. Pronto. Olha que bonitinho. A cruz ficou parada... Certinho. De cabeça pra cima. Que mostra que eu tenho a benção de Deus pra terminar esse game. Ok. Último trecho. Não sei vocês, mas eu já tô cansado... Física e mentalmente. Machado. Foda-se o machado. Ninguém precisa de machados. E... É... Um viciado em crack. Outro. É... Tô pertinho do Drácula e ele deixou todos os viciados em crack que podia no caminho pra... Pra me impedirem. Tô passando por esses bichos. Ah moço, me dá um... Me dá um trocado. Pra comprar pão. Eu não como há sete dias. Por favor. É que eu não tenho um trocado porra nenhuma. Você vai... Toma um machucotado na boca e não enche meu saco. Eu não tenho dinheiro não. Dá pra parar e ficar... Brigando com esses bichos que existem. Nossa, esse fode. Agora... Eu vou tentar... Eu vou tentar evitar atrito o máximo possível porque eu quero chegar no Drácula com... Com quanta energia eu puder chegar. Com o medidor mais cheio que eu puder. Porque... A luta com o Drácula pode ser bem complicadinha. Não tô tendo muita sorte no meu... Na minha empreitada. Adaga, foda-se. Adaga de novo. Eu sei que ali embaixo tem um presunto. Nossa, eu tô apanhando pra caralho. De novo. Presunto! Vou tentar passar correndo pra não levar muito dano. Com meio medidor de energia dá pra enfrentar o Drácula. É. Pena que eu não vou mais ter esse meio. Pronto. Que pariu. Ai, caralho. Claro que não vai ter outro presunto aqui. Bom, não deu certo no meu plano. E... Estamos lá. Estamos na porta da... Na porta do Gol. Eu provavelmente vou morrer enfrentando o Drácula. Então não... Não se espantem. Claro que aqui não tem nada. Coração. Coração. Pela união dos seus poderes... Hum. Eu sei que aquela última vela ali tem uma água benta. Eu vou guardar pra enfrentar a segunda forma do Drácula. Que ela é muito eficiente com ele. Vamos lá. É... É... Me fudir. Fiquei sem água benta. Isso foi muito mal planejado da minha parte. Ah, legal. Tá. Segunda forma. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Nossa! Isso foi muita cagada. Minha Nossa Senhora. E eu não perdi vida. Eu consegui terminar o jogo sem morrer nenhuma vez. É a primeira vez que eu faço isso. Que bom que eu gravei e que eu tenho todos vocês como testemunhas, né? Olha! Atingi um novo nível de pau-durense jogando esse game. Mas, Hammer, você terminou no Easy. Você não tem espírito de guerreiro e não tem honra. Então, pra você que tá pensando isso... Eu só tenho uma coisa a dizer. Vai pro pasto. Procura um cavalo. Aí vai pra debaixo do cavalo. Aí você procura uma forma cilíndrica embaixo do cavalo. Você abre a boca de forma apropriada e encaixa na forma cilíndrica. E não me enche. Tá. E esse foi o Let's Play de Castlevania. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preciso de férias agora. Como prometi, vou ver pornografia e vou tomar sundae. E... Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Tchau!